Desde que apareceu em Pequenas Misses, Alana Thompson não saiu mais da frente das câmeras e do coração de seus muitos fãs pelo mundo. Honey Boo Boo ficou conhecida aos 6 anos de idade por ser uma criança com bastante personalidade. A jovem americana saiu de um reality com várias meninas de sua idade para estrelar um programa com sua família. E parece que a audiência se envolveu mesmo nos dramas e se apaixonou pela história deles. Depois de aparecer em Mama June Vida Nova, Honey Boo Boo agora tenta lidar com todos os problemas que foram se acumulando ao longo do tempo, embora Alana seja só uma adolescente de 14 anos. Se você quer saber tudo o que tem acontecido na vida da garota desde o fim de Chegou Honey Boo Boo, a gente te conta tudo. Mas antes de começar o vídeo, já deixa o seu like e inscreva-se para receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Reeducação Alimentar Em Pequenas Misses, Honey Boo Boo ainda era pequena e fazia muitas atividades para participar dos concursos de beleza. Mas os fãs se preocupavam com o Go Go Juice, que ela vivia tomando e que vinha acompanhado de uma alimentação bastante precária. No reality, chegou Honey Boo Boo. Os excessos alimentares da criança ficaram escrachados. À medida que ia crescendo, Alana ganhava peso na mesma velocidade. O motivo? Frituras, donuts, molhos e muita porcaria. Mama June chegou a afirmar que o pediatra estava ciente da dieta de açúcar da menina, mas afirmou que o peso era consequência dos esteroides que ela tomava para um tratamento de saúde. Na época do programa, tanto a mãe quanto a filha decidiram se cuidar. Mama June levou a menina aos famosos The Doctors, médicos americanos que têm reality. Todos ficaram chocados com a quantidade de doces e comidas processadas que Honey Boo Boo estava comendo, sem falar na falta de saladas e frutas. Foi feita uma intervenção na dieta de Alana, e elas conheceram um nutricionista infantil para orientar o processo de reeducação alimentar, já que a criança estava no caminho da obesidade. No princípio, as coisas pareceram funcionar, e Alana respondia bem à sua nova alimentação. Mas com o cancelamento do reality e novos problemas surgindo na vida da família, a reeducação foi ficando em segundo plano até ser esquecida. Gravou uma música e um clipe. Assim que chegou Honey Boo Boo acabou, a família fez o que pôde para aproveitar da fama e se manter em alta. Em setembro de 2015, Alana se meteu em um estúdio de gravação para lançar sua primeira música, chamada Moving Up, em parceria com o cantor e compositor Adam Barta. Pumpkin também fez uma participação, e no vídeo apareceram ainda Mama June e Mike Sugar Bear, todos dançando o passinho da Honey Boo Boo. Enquanto o título Moving Up, que significa seguindo em frente, faz alusão ao cancelamento do programa, a letra fala um pouco da própria Alana. Abre aspas, Nós estávamos tão acostumados a ver a família bombar em audiência nos realities, que não sabemos como essa música não fez sucesso. Além de pouca gente conhecer, o vídeo tem pouquíssimas visualizações no YouTube, algo em torno de 3 milhões, o que é uma quantidade bem pequena para uma pessoa tão famosa. Quase não tem contato com o pai. Com o passar do tempo, o cancelamento da série, a separação entre Mama June e Sugar Bear, e o casamento dele com Jennifer Lamb, a relação entre Honey Boo Boo e seu pai foi ficando cada vez mais fria. Em 2017, ou seja, no mesmo ano em que Mama June Vida Nova começou, Alana disse em entrevista ao Entertainment Night, que ela e seu pai só se falavam muito raramente, e quando isso acontecia, ele dava algumas má respostas que feriam os sentimentos da menina. No ano seguinte, ela disse ao programa da revista OK, que Sugar Bear nem sequer sabia mais quando era seu aniversário. A apresentadora perguntou a ela o que ela achava que tinha acontecido, então a jovem explicou que ele ficou decepcionado ainda na gravidez. Abre aspas, Para piorar as coisas, a esposa dele tem um filho, e segundo Honey Boo Boo, ele dá muito mais atenção para o rapaz do que para a própria filha. Em março de 2019, uma pessoa próxima de Mike disse ao portal Hollywood Life, que ele iria lutar pela guarda de Honey Boo Boo, já que Mama June está enfrentando sérios problemas com os vícios. É claro que isso não aconteceu, e a adolescente segue morando com Pumpkin. Participou do Dancing with the Stars Juniors. Em 2018, Alana foi convidada para participar do Dancing with the Stars Juniors nos Estados Unidos, para a alegria dos seus fãs. Mama June já havia compartilhado a notícia em suas redes sociais, e todo mundo estava ansioso para vê-la em ação. Com seu parceiro, o dançarino canadense Tristan Ianeiro, a jovem divertiu o público e recriou coreografias inspiradas no cinema, como A Bela e a Fera e Os Caça-Fantasmas. Esse último foi o escolhido para o episódio de Halloween, em que ela foi eliminada. Alana caiu em lágrimas, e nem sequer as outras crianças no programa imaginavam que isso fosse acontecer, já que as notas eram uma combinação dos jurados com a votação do público. Na internet, a estrela dos realities foi consolada por seus fãs, e até teve uma enxurrada de tweets jurando abandonar o programa, e acusando os organizadores de terem tomado uma decisão idiota. Apesar da tristeza, ela disse que aprendeu bastante, e que nunca imaginou que um dia fosse capaz de dançar de verdade. Foi viver com Pumpkin. Como já mencionamos em outros vídeos aqui do canal, a terceira temporada de Mama June Vida Nova, que está prestes a estrear por aqui, acabou com Alana implorando a mãe que fosse a reabilitação, e se separasse de Dino Doak, pois ele estaria agravando os problemas que ela já tem. Você não entende que eu estou ficando com a minha irmã? E isso não é a minha escolha? Sim, isso é. Isso não é a minha escolha! Se você não me der, eu vou chamar a polícia. Se essa intervenção não funcionar, ela vai se acabar em prisão, ou ela vai morrer. Como Mama June não quis aceitar, Honey Boo Boo está vivendo na casa de Lauren Pumpkin, com toda a sua família. Em vários posts no Instagram, ela tem mostrado que sua irmã é sua melhor amiga, e é um apoio muito importante em sua vida. A parceria das duas é antiga, e elas parecem se dar muito bem. Sem falar que Alana posta constantemente o quanto é apaixonada por sua sobrinha, Ella. Netflix Originals! Eu sei... Eu não sei o que me ajuda. Oh, sim, sim! Não, eu só sei uma. Vem mais por aí? No meio desse ano, começaram a pipocar alguns boatos de que Honey Boo Boo e Lauren Pumpkin iam ganhar um reality show só para elas, já que Vida Nova não foi renovado para mais uma temporada. A família já está na TV há quase uma década, e parece que os fãs querem ver cada vez mais. Alana fez um post no carro com Lauren, que levantou as suspeitas. Os fãs deixaram milhares de comentários questionando e perguntando se os rumores eram verdadeiros, mas ninguém confirmou. Nós acreditamos que seja bem possível, até porque a parte delas é a menos dramática e a mais cômica de todo o programa. O que foi a inspiração? Por que ela queria fazer isso? Eu acho que a razão que eu queria fazer isso no primeiro foi porque da sua carreira, mas depois eu acho que ela devia ter percebido que ela precisava fazer isso para si mesmo e não para alguém outro. Vamos deixar um pedacinho do clipe de Honey Boo Boo lá no nosso Instagram, para quem quiser ouvir e avaliar se a ex-miss deveria ter seguido a carreira de cantora ou não. Se você chegou no canal agora, dá uma olhada na nossa playlist com vários vídeos sobre a família Shannon e outros realities que nós amamos e acompanhamos. Antes de sair, lembre-se do like e inscreva-se no canal para receber mais vídeos assim que eles são postados. Um beijo, um queijo e até a próxima! e inscreva-se no canal! E aí? E aí? E aí? E aí? Você disse que era de estates? Estates. E aí? Eu falei que Arizona era da cidade. E aí? 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 Legenda por Sônia Ruberti